Suzana, devota de São Judas Tadeu, não poderia deixar de vir à igreja hoje. Ela veio agradecer uma graça muito especial. Foi ter conhecido meu irmão, que eu sou filha adotiva, aí eu não sabia mais nada dos meus parentes. E meu sonho, hoje eu estou com 43 anos, e ele me deu essa graça de conhecer a minha família. Seu Olavo, devoto do santo há 25 anos, também não se esquece de uma graça alcançada. Considerado pelos fiéis o santo dos desesperados, foi numa hora de muito desespero que ele pediu a intercessão de São Judas, e foi atendido. O bandido pegou eu na estrada, entrou no caminhão, e eu chamei para o São Judas e Nossa Senhora, e o nosso Pai Deus. Ele não conseguiu nem caminhar o caminhão. Aí até que ele falou assim, pega você e toca a tela naquela placa, porque eu vou descer, então eu acho que foi a intercessão de São Judas mesmo, e a nossa boa mãe, Nossa Senhora. São Judas Tadeu nasceu em Canadá, Galiléia, na Palestina. Por muito tempo, pregou e deu seu testemunho a vários pagãos, que acabaram se convertendo. Por causa disso, causou inveja em muitos, e ele foi morto a golpes de lanças e machadadas. Por causa disto, muitas vezes o santo é representado segurando o machado, e a flâmula, ao redor da cabeça, representa a presença do Pentecoste. Durante todo o dia, a paróquia de São Judas Tadeu, em Poços, recebeu fiéis, velas, pedidos e agradecimentos. Sou devota e tenho uma filha que nasceu no dia de São Judas. Pedido da relíquia de São Judas Tadeu, pela minha saúde e por mim. E eu quero alcançar essa graça. Vim agradecer e vim fazer mais pedidos, que a gente tem sempre pedido para fazer, né?